A compra de produtos da agricultura familiar pelo programa de aquisição de alimentos deve ficar mais rápida. Veja na reportagem de Ana Gabriela Salles. Da horta do agricultor familiar, direto para a merenda dessa escola municipal de Cristalina, em Goiás. No cardápio do dia, arroz e carne com a mandioca orgânica adquirida pelo PAA, o programa de aquisição de alimentos do governo federal. Vem verdura, vem frutas e isso é muito importante para a nossa escola. Temos crianças muito carentes, que precisam de proteínas, que muitas das vezes não tem em casa. Encontra aonde? Aqui na escola. Ela é muito boa. Todo dia tem verdura, legumes. Tem verdura e ela é muito gostosa. Agora, esse processo de entrega para as escolas e outras entidades beneficiadas pelo PAA vai ficar mais simples. Isso porque o próprio agente público responsável pela compra e recebimento dos produtos vai poder classificar os alimentos de origem da agricultura familiar, sem que seja necessária a verificação por um técnico do Ministério da Agricultura. É o que determina um decreto assinado em maio pela presidenta Dilma Rousseff. Os produtos que foram contratados, seja pela escola, seja pela creche, seja pelo presídio ou qualquer outro órgão público ou da rede assistencial, que fez uma lista de produtos, produtos muito variados, eles serão verificados no ato da entrega, segundo o que está na lista de compras. Então, banana, abacaxi, mamão, tomate, serão verificados se esses produtos são os que estão sendo entregues, na quantidade comprada e na qualidade que nós queremos. Só essa cooperativa, na cidade goiana de Cristalina, envolve mais de 480 agricultores familiares. Para eles, menos burocracia também significa mais rapidez na hora de receber o pagamento pelos produtos vendidos para o programa. Está sendo ótimo, porque a gente sabe que vai receber em dia e poder produzir melhor e mais quantidade. É uma coisa que você pode fazer contas e saber com o que você pode gastar e com aquilo que vai ganhar.